O que é que faz um time grande? Títulos, torcida, estrutura, organização financeira, tradição? Acho que o mais justo seria uma junção de tudo isso. Mas às vezes, vemos a construção de um time grande bem diante dos nossos olhos e nem percebemos como esse pequeno episódio pode ser gigantesco. As atitudes que no momento são corriqueiras ou até mesmo engraçadas acabam se tornando um marco na história de alguns clubes. Quando o Zé Roberto chegou ao Palmeiras, ele não precisava provar mais nada pra ninguém. Nem mesmo o Palmeiras precisava. Ainda assim, o Zé Roberto foi transformado em uma piada pelos rivais. Mas o tempo inocentou e mostrou que o jogador tinha toda a razão. Mas do que é que eu tô falando? O que foi que aconteceu? Calma, fica tranquilo, eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, já sabe o que fazer, né? Se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso? Mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Dia 7 de dezembro de 2014. Última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras brigava contra o rebaixamento e acabou empatando em casa com o Atlético Paranaense. Longe da casa do Verdão, o Santos enfrentava o Vitória no Barradão, que era rival do Palmeiras na luta pela permanência na Série A. Se o Vitória fizesse o gol, o Palmeiras seria rebaixado pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela terceira vez na sua história. Um gigante que naqueles últimos anos, com gestões desastrosas, viu cada vez mais o clube e sua imensa torcida sofrerem com piadas dos rivais. Um presidente jovem e cheio de promessas e que, pelo jeito, pouco entendia do futebol. Havia acabado de assumir, parecia que não poderia ficar pior do que já estava o Verdão. Mas naqueles minutos, tudo pareceu que poderia piorar e muito. Mas lá no Barradão, nos acréscimos, Thiago Ribeiro marcou pelo Santos. Garantiu a vitória do Peixão sobre o rubro negro baiano e salvou o Palmeiras do rebaixamento. Dia 7 de dezembro de 2014. Quinze dias depois, o Palmeiras parecia não ter aprendido nada. Contratou um jogador de 40 anos vindo do Grêmio. Tudo bem que ele foi eleito o melhor lateral da competição, mas 40 anos não fazia sentido. Zé Roberto, o tempo dele no futebol, já havia passado a hora essa. Todo mundo, claro, sabia da qualidade que o Zé Roberto tinha. Durante toda a sua carreira, conquistou tudo, ganhou tudo. Mas o tempo dele já havia ficado no passado. José Roberto da Silva Jr., mais conhecido como Zé Roberto, nasceu em São Paulo, em 6 de julho de 1974. O Zé Roberto se tornou um atleta profissional pela portuguesa, brilhou na lusa e saiu do Canindé direto para o Santiago Bernabeu, onde defendeu o Real Madrid. O Zé jogou em clubes de tradição e respeito no mundo inteiro. Na Alemanha, jogou pelo Bayer Leverkusen, Bayer de Munique e o Hamburgo. No Brasil, jogou por Santos, Grêmio e, claro, Palmeiras. Na seleção, disputou Copa do Mundo, venceu Copa América, marcou época com a amarelinha, numa geração em que ser convocado era extremamente difícil pelas opções de qualidade que sobravam em todas as posições. O Zé Roberto, quando voltou a atuar no Brasil, já com 38 anos de idade para defender o Grêmio, despertou desconfiança. Mas em campo se provou um verdadeiro craque, como sempre foi na sua carreira. E a chegada ao Palmeiras dois anos depois, cara, não foi diferente. Zé Roberto, inclusive, surpreendeu a todos ao colocar a camisa do Verdão e exibir o abdômen trincado, meu amigo, que foi notícia em todo o programa esportivo. Aos 40 anos de idade, o homem estava em forma, zerado. Não havia pra que tanta surpresa, afinal, o Zé Roberto sempre se cuidou. Quando o Zé Roberto chegou no Palmeiras, ele estava desacreditado. Ele foi um dos jogadores que comprou a ideia do projeto do Paulo Nobre. E não era só a proposta financeira, é o que ele poderia fazer no e pelo clube. O Zé encontrou um Palmeiras reemendado com desconfiança e muita gente que tinha certeza que tudo daria errado. Alguns jogadores nem sabiam o que estavam fazendo ali. Os rivais riam e diziam que o Palmeiras estava se apequenando. O último título havia sido uma Copa do Brasil em 2012, ano em que o clube foi rebaixado. Jogar naquele Palmeiras parecia uma loucura para um cara que já tinha conquistado tudo na carreira. Os jogadores pareciam não saber bem o que estavam fazendo no time. O Zé encontrou muita gente com vontade, mas sem saber direito o que significava jogar no Palmeiras. E ali, o Zé Roberto fez a sua preeleção no Verdão antes da estreia no Campeonato Paulista. Era dia 31 de janeiro de 2015, pouco mais de um mês que ele havia chegado ao clube. Na pré-eleção, o Zé Roberto falou algo que para os rivais virou chacota. Na roda que precede o time para subir ao campo, pouco costumamos ver ali dirigentes, treinadores ou qualquer membro da comissão técnica. Ali é um momento muito mais dos jogadores. Mas lá estava todo mundo do Palmeiras, até o presidente. Meio sem jeito, deslocado, um sorriso meio confuso, até que Zé começou a falar. Em seu discurso forte, firme e empolgante, o Zé Roberto pedia que os jogadores dessem um tapa no companheiro do lado e dissessem O Palmeiras é grande. O Zé disse que quando ele enfrentava o Palmeiras, jogando por outros clubes, devia a torcida gritar Ah, uau, uau, Edmundo é animal. Ele ficava arrepiado que o jogador devia querer que a torcida gritasse igualmente assim por seu nome. Dizia bate no peito do amigo e fala que o Palmeiras é grande. E naquele ano, no mesmo campeonato, o Palmeiras perdeu a final do Paulista para o Santos. E a piada, meu amigo, estava pronta. Bate no peito e fala que o Santos é campeão. Bate no peito e fala que você é meu vice. Bate no peito e fala que o Palmeiras vai cair de novo. Mas o futebol, meus amigos, ah, o futebol. O futebol é cinema. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil naquele ano, adivinhem só, justamente em cima do Santos. No ano seguinte, conquistaria o Campeonato Nacional. O Brasileirão de 2016 era do Verdão. E o Zé Roberto, que parecia que ia virar um meme, uma piada pela fala que o Palmeiras é grande, já que ainda tinham malucos que duvidavam, mostrou que o Palmeiras era mesmo gigante. Em 2017, um ano que o Palmeiras não foi campeão de nenhum título, o Zé Roberto encerrava sua carreira como jogador pelo Verdão, mostrando que ele era merecedor de tudo que ele viveu no futebol. A última preleção do último jogo do Zé Roberto como profissional foi algo que realmente virou um marco. Para agradecer, eu só quero agradecer o presidente, Cícero, Alexandre. Agradecer a comissão técnica, o staff, os preparadores físicos. Quero agradecer o pessoal da massagem, os roupeiros. Hoje, para mim, é noite de gratidão. Apesar que num momento como esse, a qual eu tentei o máximo prolongar, mas eu sabia que um dia esse momento ia chegar. Sabe por quê? Por que isso aqui, rapaziada? Eu vivi isso aqui intensamente. Futebol foi a minha vida. E quando eu falo de futebol, eu quero trazer a memória de vocês, o que nos dá esperança nessa noite. A esperança é que um dia quando eu era criança, jogando bola na rua descalço, eu sonhei um dia ser um jogador. Realizei o sonho, tive conquistas e cheguei no meu máximo. Foi difícil tomar essa decisão. E esse tempo, rapaziada, vai chegar na vida de cada um que está aqui. Mas eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês. Vive isso aqui intensamente. Porque passa rápido. E quanto menos a gente espera, chegou o dia do triunfo. De uma carreira vitoriosa. Eu saio daqui nessa noite, sem ter mancha na minha carreira. Eu saio daqui nessa noite. Não apresentando para vocês conquistas, fama, títulos, dinheiro. Não. Sabe por quê? Porque a fama, um dia ela vai embora. Lixo, lixo, lixo. Um dia, os títulos, ele é esquecido. Então o que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite, é que as minhas credenciais, se um dia elas vão ser esquecidas, eu quero jogar credenciais minhas dentro do lixo. Porque para mim, não é o mais importante que eu tenho. Nesta noite, se eu não tenho a coisa mais importante na minha vida, que é as medalhas, eu jogo elas no lixo. Sabe por quê? Porque um dia, isso aqui acaba, é esquecido. Mas o que eu quero deixar nessa noite aqui, é um legado. Porque o legado, ele é raça. E eu sei que se esse legado, chegar dentro da tua casa, vai contagiar o seu filho. Se contagiar o seu filho, vai contagiar o bairro. Se contagiar o bairro, vai contagiar a cidade. Se contagiar a cidade, vai contagiar o Brasil. O país a qual nós estamos carentes, de ídolos, de exemplos e de pessoas que têm perseverança. Eu queria finalizar a minha noite aqui. Se talvez eu pudesse fazer um pedido, para cada amigo que eu fiz nesses dois anos aqui, eu queria pedir para vocês. No dia 25 de novembro de 2017, o Zé Roberto anunciava sua aposentadoria oficial depois de uma carreira que durou 23 anos. O tapa que o Zé Roberto deu no peito de alguns jogadores não transformou o Palmeiras num time grande. O Palmeiras sempre foi. Mas a sua atitude lembrou a todos os jogadores a importância e o significado de vestir a camisa do Palmeiras. Depois daquilo, o Palmeiras se transformou numa verdadeira máquina, dando origem a uma fase vitoriosa como nunca antes se viu. Três vezes campeão paulista, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, três campeonatos brasileiros e duas Libertadores da América. Nenhum time brasileiro venceu tantos e tão importantes títulos depois daquela preleção dada no dia 31 de janeiro de 2015. O Zé Roberto foi cirúrgico. O torcedor pode bater no peito e dizer o Palmeiras é grande. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ter argumento pra negar. Mas e você, se lembra dessa fala do Zé Roberto? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E outra coisa, você se lembra do Allan Kardec, que preferiu não ficar no Verdão, trocou o Palmeiras pelo São Paulo um pouquinho antes disso? Pois é, viu o que aconteceu com ele por isso? A gente fez um vídeo aqui contando, se liga, clica aqui e confere lá.